Estamos na Futuracom 2024 e este é mais um CDCast da Convergência Digital. Eu vou conversar com o superintendente Vinícius Karan da Anatel sobre uma novidade que ele acaba de revelar aqui hoje na Futuracom. A área técnica da Anatel já enviou ao conselho diretor uma proposta para rever uma decisão que foi tomada pela agência de destinar toda a faixa de 6 GHz, originalmente para o Wi-Fi, agora sendo revista para dar um pouco mais da metade para aplicações móveis. Então eu já começo perguntando, Karan, por que a revisão, o que isso implica e por que a Anatel está mudando de ideia sobre esse assunto? Bom, obrigado, Ruivo, pela oportunidade aqui em nome da agência poder falar de um tema, vamos dizer assim, tão importante para o desenvolvimento e o crescimento das telecomunicações do Brasil. A gente preza pelo uso eficiente do espectro, o espectro é um recurso escasso e nós temos que ver quais são os potenciais de evolução tecnológica para melhor beneficiar o consumidor do que tange a dispositivos, a preço, a evolução. E a gente percebeu, ao longo desses últimos três anos, que apesar de a gente ter atribuído e destinado a faixa de 5,9 a 7,1, ou 1,2 GHz, parra de ação restrita, e para que todos pudessem fazer o uso do Wi-Fi 6E, ou até agora recentemente do Wi-Fi 7, não percebeu-se uma escala mundial global que permitisse os países a adotar de fato plenamente o uso dessa faixa de frequência em seus roteadores. A gente percebe isso aqui provavelmente no Brasil. Não tem nenhuma operadora que fez a troca de seus roteadores domésticos para essa faixa de 6 GHz. Não se pode confundir, isso é muito importante, não se pode confundir com o Wi-Fi 6. Muitas empresas estão usando o Wi-Fi 6, mas o Wi-Fi 6E 7, no uso doméstico, ninguém está usando porque não tem escala. É um roteador que custa mais de R$ 1.500, sendo que um equipamento hoje doméstico 2.4 GHz, 5.8, se pode já fazer o Wi-Fi 6, é R$ 200, ou até menos. E ofertando 400 Mbps ou até mais, isso em alto consumo. Então, o que a gente observou? A gente viu essa não evolução global desses equipamentos de Wi-Fi na faixa de 6 GB. Indiscutivelmente, nós precisamos do Wi-Fi. Isso aí não tem dúvida, todo mundo usa o Wi-Fi para fazer o offload de dados, para fazer usos complementares. E aplicações que não precisa falar, a gente sabe que o tráfego no Wi-Fi acaba sendo um volume maior fazendo offload e complementar ao que você tem nas redes móveis. Quando a gente olha para o futuro e viu essa possibilidade ano passado dos países, lá na WRC, na conferência mundial que ocorreu lá em Dubai, o OIT, a maioria dos países, vendo que era necessário achar faixas de frequência para garantir a evolução das redes móveis, com portadoras acima de 200 MHz, que o que define a tecnologia de 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, é o tamanho da portadora. O tamanho da portadora é a faixa de frequência. Eu tenho que ter mobilidade, eu tenho um custo-benefício, ter estações de base, ter equipamento. Quando você vê que apenas a América, região 2, está apostando mais em todo o uso da faixa para o Wi-Fi, e não ter decolado até o momento, a gente ficou com receio. A própria América não avançou na produção do Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7, está começando. A gente já vê a necessidade de evolução do 5G e 6G em faixas mid-band para baixo, e é a faixa que a gente achou oportuno dividir, que permite a escala global, a maioria dos países, indo para esse estudo, permitir a evolução para o Wi-Fi 7 com portadores 320 e garantir portadores de 200 MHz ou mais para as redes móveis, é uma análise de divisão da faixa. Então, baseado na decisão do Brasil, na nota de rodapé da WRC, baseado no que aconteceu na Citel recentemente, baseado no que está acontecendo com a indústria, a gente viu agora no encontro em Barcelona, diversos fabricantes, Motorola, a Telsis, Nokia, Ericsson, Huawei, tantos outros, vendo que a possibilidade de se apostar em redes móveis de 5.5, 5G e 6G nessa faixa. Então, é um movimento natural que agrega a todos. A gente tem que olhar hoje o direct device satelital, no Wi-Fi 7, 6E, Wi-Fi outdoor e o 6G nessa faixa. Mas isso também não é olhar para o futuro? Você está dizendo, olha, ainda não deu escala para o Wi-Fi, que é uma coisa que está em desenvolvimento. Essa divisão também não é olhar para uma tecnologia que ainda não chegou? Não é uma espécie de reserva do espectro? Por que reservar? Qual é a importância de eu, desde já, separar? Não, eu vou no futuro usar isso aqui? Não, não é reserva. Nós vimos lá protótipos e testes ocorrendo. É verdade, sim, que a plenitude comercial demora um tempo para ambas as tecnologias. Está demorando um pouco mais para o Wi-Fi 6E e 7E. Para o IMT, a gente já viu testes lá em Barcelona, na WRC, desculpa, na Mobile World Conference, na MWC24. O que a gente está propondo? A gente está propondo agora fazer os testes de convivência. Então, quando a gente propõe ao Conselho Diretor colocar no plano de destinação das faixas de frequências atribuição 6,5 ou parte para IMT, parte para radiação escrita, a gente está só sinalizando, colaborando o que a gente propôs na conferência mundial, refletindo aqui no nosso normativo, que ainda vai ter que, se for usar para IMT, tem que entrar na agenda regulatória, tem que ter um processo de consulta pública, temos que pensar nas contribuições, toda uma análise ainda a ser debatida. A gente está só se refletindo, sendo coerente com a nossa posição na conferência mundial, no que a indústria global está pensando, e garantir um 6G, uma frequência adequada que garanta mobilidade e cobertura enorme. Agora, isso para o setor de internet e entidades de pequenos provedores, que dizem, olha, eu precisava ter mais porque você vai me deixar só com uma portadora de 320. Isso prejudica a internet nesses moldes, a gente sabe, você mesmo mencionou, existe um intensivo uso de Wi-Fi, mesmo por quem usa, quem está com o celular. O Wi-Fi ainda é a conexão predominante. Esse desenho de deixar, pelo que eu entendi, dos 1.200 MHz dessa faixa, ficariam 500 MHz para o Wi-Fi, 700 MHz para o móvel. Isso não prejudica esse desenho que a internet está reclamando? Bom, primeiro a gente tem que melhorar como está sendo propagado na mídia. Nós não estamos limitando o Wi-Fi em 500. Não. A gente está colocando que vai ter um possível, o conselho diretor que determina, possível uso dessa faixa, de parte da faixa para o IMT, que a gente está vendo as regras de convivência. Então, pode ser que eu possa ter 1.2 sendo usado em determinadas condições, estudando essa convivência. Então, vai ter o IMT, a possibilidade de ter o IMT e a possibilidade de ter Wi-Fi 760. E eu consigo fazer isso sem interferência entre o outdoor e o indoor? É isso, exatamente o momento que a gente está. É os testes que agora a gente tem que fazer com a Bini, com os fabricantes, com os fornecedores, e ver quais são as condições de potência, interferência, relação de proteção. E a gente não está falando que vai ser só 500 para o indoor, a gente não sabe. A gente não pode afirmar isso. É isso que está sendo muito equado, que a gente limitou nos 500. Não, a gente não limitou nos 500. A gente não sabe ainda como vai ser. E outra coisa, eu não ativo duas portadoras com o cliente. Eu vou ativar 640 MHz com o consumidor, roteador indoor? Não, é só 320. Ah, mas o meu vizinho tem, mas você tem questões lá de códigos ortogonais, você muda lá a codificação, você pode usar, multiplicar, fazer reuso dessa Wi-Fi como é hoje. Então a gente está pensando nesse modelo que pode ter um indoor, vários canais, não apenas 320. O cidadão final, o consumidor, você não vai ter duas portadoras na sua casa, duas portadoras de Wi-Fi na fase 6GB, vai ter uma. Mesmo 320 MHz, você tem que ter aplicações aí de gigabit por segundo, que ainda também, acho que não tem, menos streaming ou até mais aplicações da rádio difusão em 4K, não precisam dessa taxa de gigabit por segundo. Algumas aplicações poderão vir a ter? Poderão. A realidade aumentada é virtual, o uso de ar? Possivelmente. Então a gente acredita nessa convivência, não sabemos ainda, não sabemos de fato se vai ter que poder ter 640 em dólar ou mais. Eu acredito que o 6G em 6GB vai ser usado para adensamento das redes móveis, principais centros urbanos, as cidades menores de 100 mil habitantes possivelmente talvez nem use, nem use essa faixa. E possa ser tudo usado para o Wi-Fi. É isso que a gente agora tem que, com o apoio de todos, escutando a sociedade, a indústria, o setor, ver. Então a gente quer o crescimento do Wi-Fi, sem dúvida, que use portadores 320, que pode ser usado hoje, pode ser usado até mais. Mas temos que pensar nas redes móveis, no seu celular, tendo uma cobertura em dólar com portadoras de 200 MHz ou mais, para garantir um 6G com mobilidade e cobertura em dólar. Então só para a gente entender, o que existe é uma posição, uma proposição da área técnica ao conselho diretor, dizendo, olha, vamos dividir esta faixa, permitindo que haja esses dois usos. Exatamente. Qual é a relação de convivência? Não sabemos, não sabemos. Por isso que está lá apenas a atribuição e a destinação para IMT e radiação estrita, mas não sabemos ainda as condições que deverão ser estudadas. Elas estão em testes. E esse caderno de testes, parte deles deve ser finalizada no final do ano ou no primeiro semestre do ano que vem. Evolução tecnológica, com segurança jurídica e com escala. Eu ouvi muito falar em alguns painéis, mas só o mercado americano dá conta de suprir uma tecnologia. Não é verdade. Eu tive a oportunidade de trabalhar no setor privado, eu ativei o CDMA e eu desliguei o CDMA. Porque só a América ficou com o CDMA. Cadê o CDMA? Não tem mais. A gente não sabe o dia de amanhã. É um subsídio de dobro do preço do terminal. Se a gente não acompanhar a escala global, pegando a região 1, 2, 3 da OIT, que pega a Europa, a África, a América e a Ásia, não se pensa. Hoje a produção é global. Se a escala global tem uma faixa de 6 GHz para o 6G ou 5G de trans ou mais, a gente tem que acompanhar para garantir que o país tenha um ecossistema, uma topologia de rede com preço acessível, não só para o Wi-Fi, para o IMT, para o Direct-to-device e tantas outras tecnologias estão vindo. E a gente tem que acompanhar a escala global.